Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Em 13 de janeiro, ele completa 75 anos, idade limite, para exercer cargo público efetivo e se aposenta de forma compulsória, obrigatória. Advogado, professor, promotor e procurador de justiça, ingressou no Tribunal de Justiça em 2006, chegou a ser presidente do TJ e também presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Esse é o nosso entrevistado de hoje, desembargador José Carlos Malta Marques, que está se despedindo no Tribunal de Justiça de Alagoas. Desembargador, bom dia. Primeiramente, muito obrigado pela presença aqui em nosso Contextualizando. Bom dia, Flávio. Renovando a satisfação e a alegria do contato com você. Você sabe muito bem, por força da nossa amizade já um tanto longeva, como eu me sinto alegre em vir aqui conversar com você. Muito obrigado. Me recordo hoje de quando eu fui nomeado desembargador, uma das primeiras entrevistas que eu concedi naquela ocasião e já indicado foi justamente no seu programa, acho que aqui mesmo na TV Pajussara. E Deus nos concedeu o privilégio de hoje, 17 anos depois, estarmos saindo pela mesma porta que entramos. Então, isso é motivo de muita alegria, muita satisfação, muito prazer em estar aqui novamente com você. Desembargador, qual é o seu sentimento nesse momento que se despede do serviço público? Olha, Flávio, é um sentimento assim da mais absoluta tranquilidade. Como eu disse há poucos dias numa entrevista que eu dei dormindo o melhor sono. Porque sempre procurei dar, no exercício da magistratura, eu sempre procurei dar o melhor de mim. É possível que tenha, até, que o meu melhor não tenha sido o melhor para algumas pessoas e até não tenha sido a melhor posição. Acho até que isso aconteceu. Mas, isso me, por outro lado, me dá, assim, a alegria de dizer que eu olho para trás e me sinto alegre. Porque não olho e não vejo nada que se revele de algum modo negativamente. Então, eu, por isso é que a minha sensação nesse final é uma sensação do mais absoluto dever cumprido. É uma sensação mista. Porque enquanto faz, enquanto tem o lado da alegria, dessa sensação de alegria pelo dever cumprido, tem o outro lado da tristeza, de deixar de algum modo o ambiente formal das amizades, o ambiente formal do Tribunal de Justiça de Alagoas, que eu gostei demais e fui extremamente honrado em poder pertencer ao Poder Judiciário de Alagoas no seu mais alto grau. Então, tudo isso forma o lado triste do sentimento. Mas, nesse choque de sentimentos, a gente está aqui rindo, alegre, satisfeito e tocando a vida para frente. Bom, sua trajetória profissional sempre foi marcada pela participação na atividade jurídica, como professor, como advogado, membro do Ministério Público e, finalmente, como magistrado, como integrante do Tribunal de Justiça de Alagoas, na condição de desembargador. Dessas atividades, qual realmente, a esta altura, o senhor pode dizer que foi a mais gratificante? Olha, Flávio, eu, como eu digo, quando eu olho para trás, eu olho que desde a época de adjunto de promotor, você lembra ainda, eu acho que você ainda foi adjunto de promotor, não, não foi adjunto de promotor, o Maru eu sei que foi, de certeza, o seu pai, o doutor Mário Gomes de Barros. E desde aquela época que eu dei meus primeiros passos no mundo jurídico. E digo a você, eu, como adjunto de promotor, depois como promotor efetivo, a vida toda no Ministério Público, procurador, exercendo política classista, como presidente da Associação do Ministério Público, procurador, procurador-geral, primeiro procurador-geral de justiça, eleito ainda na condição de promotor, e depois, agora, ultimamente, na magistratura, eu digo a você que se eu pudesse, se eu tivesse de escolher o melhor, eu teria uma dificuldade muito grande de escolher o melhor. Porque, em todos, eu acho que a minha ideia inicial, como promotor, de ser como adjunto de promotor, de dar o melhor de mim, é a mesma ideia que permeia a minha saída agora, sempre dando o melhor de mim. E, por isso, eu sempre vivenciei esses cargos todos, por onde eu passei, com o mesmo olhar, com o mesmo sentimento, com a mesma vontade de fazer o melhor. Eu acho que eles se equiparam, eu digo, em alguns momentos eu até externo, uma preferência por um, por outro, por alguns motivos. A independência do Ministério Público, que é muito grata, a oportunidade de você julgar, que é, como eu digo, é uma missão quase divina de você julgar, porque você, de repente, coloca em suas mãos até mesmo a vida de outras pessoas. Então, isso tudo são desafios muito grandes na vida da gente, e que faz essa caminhada, faz essa luta da gente ser sempre melhor. Por isso que eu, todas as funções por onde eu passei, eu sempre, enquanto estava exercendo, achei que ela era a melhor. Talvez agora, se eu ainda estou como desembargador, e talvez agora, se eu tivesse de dizer, eu dizia que foi a de magistrado, que eu estou ainda vivenciando ela. É tudo quando a gente faz com essa ideia, que eu acabei de externar para você, a gente acha melhor. Desembargador, eu estive presente à posse do desembargador Tutimé Zairão, e até hoje, ele disse uma frase que até hoje, na posse dele, que até hoje eu não esqueço. Ele disse o seguinte, que juiz pensa que é Deus, o desembargador tem certeza. É isso, Luiz? Não, eu não acho não. Eu acho que isso é mais por força. Aliás, eu, na última sessão minha no Tribunal de Justiça, o desembargador Tutimé Zair, que é um queridíssimo amigo, antes de ser colega desembargador, mas é um queridíssimo amigo, um colega destacado na faculdade de Direito, nós damos aula no mesmo dia, e ele disse uma frase que pode bem caracterizar isso que ele disse no dia da posse dele. Ele referia-se que eu era dotado de, nos debates no tribunal, eu era dotado de uma fina ironia. Eu tenho a impressão que essa colocação que ele fez, eu estou bem lembrado, inclusive, porque depois tive a oportunidade de conversar sobre ela com ele, mas eu acho que naquele momento ele estava justamente fazendo uma fina ironia. Eu podia utilizar o termo que me foi dado por ele mesmo. Outra coisa, o que mais deve ser levado em consideração por um magistrado, por causa de um juiz, um desembargador, um ministro, na hora de proferir uma decisão? Eu digo, respondo isso a você, com a mais absoluta tranquilidade e com extrema facilidade. Eu acho que o que anima a gente é a vontade de fazer o melhor. Processos existem e todos são iguais. O grau de dificuldade é o mesmo em todos. Nós não podemos, enquanto magistrados, olhar uma ação que a gente vai julgar e julgar pelas pessoas que estão figurando nos polos da ação. Nós temos que julgar pela ação, temos que julgar a ação em si. E isso aí é onde eu digo, deixa a gente numa situação em que a gente coloca nas mãos, fica investindo numa função que, até eu digo, como quase semideuses, porque vamos decidir o destino e a vida das pessoas. Então, isso aí, na magistratura, é o grande destaque, é o grande elenco que nos anima e que nos impele a continuar. Quando a gente termina e, no final, como eu disse há pouco, olha para trás e não vê nada que se sobressaia como um erro, que venha a ter consequências que sejam consequências drásticas, ruins, para as pessoas, deixa a gente, assim, um pouco mais tranquilo. E não se pode esquecer também que, nessa missão de julgar, a gente tem que estar sempre presente, que sempre tem que descontentar alguém. O processo são duas partes que estão litigando por um direito, mas o direito só está em um lado. E quando a gente julga e que diz que o direito está do lado A, o lado B não fica satisfeito, é natural. Quando diz que está do lado B, a insatisfação é do lado A. Então, nós temos que estar sempre muito conscientes disso. Até na conciliação, às vezes, uma das partes não se satisfaz. Exatamente. Às vezes, na conciliação, a conciliação se torna exitosa por uma questão até de conveniência das pessoas que estão envolvidas naquele contexto da conciliação. Mas, é muito comum que as partes devidamente conciliadas saiam insatisfeitas. Muito comum acontecer isso. Você concorda com o acordo, você faz um acordo, mas sai reclamando e dizendo que o acordo não foi o melhor. É, porque fica aquele sentimento de que a pessoa, ao fazer o acordo, abre mão de algum direito. Abre mão de alguma coisa. Podia não ter feito isso, podia não ter feito essa concessão. Esquece que se não fizesse a concessão, não faria o acordo. O acordo não existiria. A proposta, como é que o senhor observa a conciliação, que, por coincidência, é algo que o desembargador Tutu Més Arão busca bastante a conciliação. É uma marca registrada, melhor explicando, do desempenho profissional do dembargador Tutu Més Arão, a conciliação. Como é que o senhor vê a conciliação no momento atual? É, veja bem. A opção que o poder judiciário, através daqueles que o fazem e do legislador brasileiro fez, foi de utilizar-se da conciliação como um meio de tentar diminuir o extraordinário volume de feitos que nós temos em tramitação. Eu vi um número, não estou bem lembrado, assim, com detalhes, mas se eu não, salvo engano de minha parte, eu vi um número há poucos dias do Conselho Nacional de Justiça, que nós tínhamos em tramitação, no Brasil, cerca de 90 milhões de ações. Isso é um número que, como diz um amigo meu, é difícil até da gente escrever o número. Então, as tentativas todas foram feitas, principalmente na área cívica, não tem um valor maior. A partir do nosso Código de Processo Civil atual, você nota perfeitamente uma inclinação no código, no sentido de priorizar repetidamente, em várias passagens, a conciliação. Por quê? Porque é uma maneira de você colocar fim ao processo antecipadamente e, consequentemente, diminuir esse saldo desse número espantoso do acervo de ações em tramitação. Então, você pega o Código de Processo, você vai ver lá no comecinho, eu acho que no terceiro artigo, salvo engano, segundo ou terceiro artigo, você já vendo a recomendação da tentativa de conciliação pelos magistrados, pelos advogados, pelos promotores, por todo mundo. Logo no início. E no curso, no andamento do processo, no corpo do Código de Processo, você vai ver constantemente ele fazendo recomendações e sinalizando com inclinações para que se tente repetidamente, inclusive repetidamente, as conciliações. Bom, de maneira geral, o cidadão aqui no Brasil tem aquela sensação de que a justiça é lenta. Como é que se avalia esse sentimento do cidadão brasileiro? Eu pergunto agora, nós vamos responder daqui a pouco, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo, o desembargador José Carlos Malta Marques. O desembargador, respondendo a pergunta que eu deixei no ar, no intervalo, o que é que o senhor acha desse sentimento do cidadão brasileiro de que a justiça brasileira é lenta? Olha, Flavinho, eu responderia isso complementando a pergunta que você me fez anteriormente. Eu acho que ele tem justa razão de dizer que é lento mesmo. Para você ter uma ideia, há poucos dias o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação, no último julgamento, uma ação que tinha 44 anos, que ela tinha sido iniciada. Por aí você tira a ideia da grandiosidade desse problema. Agora, como é que você pode imaginar que uma justiça seja célere, seja rápida, com 90 milhões de ações em andamento? Eu acho que esse é o grande problema. É humanamente impossível você montar um contexto administrativo com uma quantidade de juízes que possa fazer uma justiça rápida com um volume de ações desse tipo. Se tenta de todo jeito a conciliação, como nós vimos aí, e é preciso que se destaque, como você fez o empenho do nosso desembargador Tutimés, que tem trabalhado muito em cima disso, a conciliação é uma tábua que se jogou para que se pegue nela, para não naufragar. Mas também limitada. E qual seria uma alternativa mais efetiva, desembargador? Eu diria que só haveria, de uma solução assim, para dizer assim, de forma cartesiana, eu diria que não tem. Agora, eu diria que a possibilidade de modificar esse conceito é com a modificação da consciência e dessa tendência natural no cidadão brasileiro de judicialização. Você chega, você tem uma ideia, nós que somos matutos, que somos do interior, sabemos como existe isso. No interior, os vizinhos se dividem por uma cerca e um porco escapa do chiqueiro, fura a cerca, vai para o quintal do outro. Isso gera uma ação na justiça. Você imagine o que é isso. Você imagine isso em todos os municípios do Brasil, se repetindo esse tipo de ação. Por quê? Porque a ideia do cidadão comum é aquela ideia de que quem resolve tudo é a justiça. E um problema que a gente pode comentar até de forma assim, jocosa, desse que eu digo agora como exemplo, para ele é muito importante. E é uma importância tal que tem que ser levada à justiça. E isso gera 90 milhões de ações. Quando você entender de mudar essa consciência e de dizer que as soluções devem ser feitas, devem ser encontradas num estágio que anteceda essa recorrência ao judiciário, talvez possa diminuir. Agora, é uma mudança de concepção. É uma mudança de ideia. E você sabe como é difícil para se mudar a ideia. Não sei entender. Isso tem a ver com a nossa atual Constituição, que foi batizada, digamos assim, entre aço, por Ulisses Guimarães como uma Constituição cidadã, que ampliou muito os direitos? Eu acho que não, Flavinho. Eu acho que não e digo por quê. Porque antes de 88 a situação já era assim. Talvez fosse até pior. Essa Constituição cidadã, ela até ajudou em alguns momentos com a facilitação dos julgados, que serve para diminuir de algum modo o quantitativo de ações em andamento. Mas não acho que ela seja causa desse tipo de coisa, não. Eu só vejo um motivo. É o nível de entendimento das pessoas no sentido de judicializar menos, no sentido de recorrer menos. Colocar o poder judiciário como uma instância de recorrência é última. Se nós não resolvermos entre a gente mesmo, vamos recorrer lá. Agora, isso de forma sistemática, de forma sempre repetida. porque se dizer, não, eu estou indo agora porque já sei que se não for na justiça, eu não vou resolver. Aí fica complicado. E o resultado é esse número fantástico de ações que a gente tem, que trava tudo. Vocês imaginem, Flávio, eu diria a vocês, que nós temos, eu não sei o número atualizado, porque realmente eu não me atualizei na coletânea desses dados, mas eu lembro bem que quando eu estava na corrigedoria, eu era corrigedor-geral de justiça do Estado de Aleluia, tinha unidades judiciárias aqui no Estado com 30 mil processos, com 12 mil processos, com 15 mil processos, um juiz trabalhando. É humanamente impossível você querer desse juiz um trabalho que coloque uma unidade dessa, uma vara dessa, numa posição de vanguarda. Isso é impossível. E as pessoas que estão lá titulando as ações, esperando as decisões judiciais, estão submetidas a esse contexto. Bom, e o judiciário já vive um grande avanço, principalmente a partir da implantação, da informatização, e nem assim consegue dar vazão a tanto volume de processo. É, a informatização eu acho que foi o grande avanço que nós tivemos. E eu não diria que nós nem com ela conseguimos avançar, nós até avançamos. E talvez, talvez não, de certeza, por conta da informatização, é que ao invés de 90, nós não temos hoje 200 ou 300 milhões de ações. Porque talvez fosse isso se nós não tivéssemos tido o auxílio dos nossos computadores e do nosso trabalho com eles. Agora, mesmo assim, mesmo com esse avanço, e avançamos, e avançamos bastante. Nós temos tido notícias de ações sendo julgadas rapidamente em vários tipos de ações que nós temos que hoje tramitam bem mais salary. Agora, não foi capaz ainda de chegar e descer esse número para uma situação de normalidade. Ou, por outro lado, eu arriscaria dizer que a situação de normalidade é você conviver com esse acervo de processo. Aí, só o tempo é que nos vai responder isso. Bom, o senhor chegou ao cargo de desembargador, egresso do Ministério Público, através do que se chama Quinto Constitucional. Como explicar ao nosso telespectador, muitas vezes leigo, em questões jurídicas, o que seja o Quinto Constitucional? Bom, para o leigo, e eu agora olho para a Câmara porque vou me dirigir a ele, o Quinto Constitucional, como diz o nome, é a quinta parte do tribunal que é dedicada às instituições que formam, juntamente com a advocacia, o contexto da justiça. Então, nós temos a magistratura, dois quintos do tribunal, composto por magistrados de carreira, e temos um quinto composto de advogados e promotores. Os promotores, os advogados e os juízes são quem formam a justiça. Os tribunais não podem ser diferentes, são do mesmo jeito. Então, o tribunal é composto de quê? De juízes, promotores e advogados. Dois quintos dos juízes, por quê? Porque os juízes são a expressão, a grande expressão do poder judiciário. E como se trata de tribunal, um tribunal que é a grande expressão do poder judiciário. Então, o número maior tem que ser extraído do seio da magistratura, com os devidos temperamentos que são decorrentes do exercício do Ministério Público, que se dá desde o primeiro grau, e com o exercício da advocacia, sem o qual não se formalizariam nem ao menos os processos. Então, essa composição tríplice, em termos de classe, em termos de categoria, é que fazem o poder judiciário, no seu segundo grau, digamos assim, mais ventilado, mais recebendo influências de todos os ramos que compõem o andamento e as expressões maiores do poder judiciário. Bom, por fim, uma questão que está voltando à tona, aliás, de vez em quando volta, e depois se esquece, é a fixação de mandato para o exercício do cargo de juiz, aliás, ministro dos tribunais superiores, a sua opinião. Olha, Flávio, eu acho, eu diria a você que é uma coisa que eu não parei ainda para pensar e analisar, mas num primeiro momento, eu acho uma coisa assim extremamente perigosa. Eu acho que o modelo, e às vezes quando se mostra e se faz alguns apontamentos de falhas no sistema, ou no exercitamento das funções do sistema, eu diria que o defeito não é no modelo. O defeito que, porventura, haja ocorrido é decorrente do exercício do modelo, das pessoas que exercem o modelo. E isso é uma coisa que você não tem como evitar 100%. O fato de eu ter no tribunal superior um mau ministro, eu não vou deixar de tê-lo porque ele tem um mandato. Ele sabe que com 5 anos, com 10 anos vai sair. Por isso, ele não vai deixar de ser um mau ministro. Do mesmo modo, ele ser um bom ministro. Então, eu tenho a impressão, nas poucas reflexões que eu fiz a respeito desse tema, eu não sei, confesso a você, não sei se essa solução seria a melhor solução para se melhorar o sistema. Você pode rever essa entrevista com o desembargador José Carlos Malta Marques no YouTube da TV Pachussara. O programa contextualizando deste domingo termina por aqui. Um outro final de semana para todos.